Um caso americanas, muita gente estranhando que os controladores das americanas ainda não foram citados. Eu acho, em opinião pessoal, que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão fazendo um trabalho muito interessante, estratégico. Por quê? Não resta dúvida. Bem no começo do escândalo, eu fiz um xadrez mostrando todas as peças do escândalo e todas iam para o trio da 3G, o Fico Pira, o Beto Fico Pira, Jorge Paulo Lema e Marcel Teles. O que eles fizeram lá? Em 2020, mais ou menos, eles saíram da posição de acionistas controladores para acionistas de referência. O que são acionistas de referência? É quando você tem uma sociedade anônima e o sujeito, é aquele acionista que tem maior participação, mas não é o que tem o controle. Eles fizeram uma fusão da plataforma das americanas com as lojas, venderam ações ordinárias, sem o sobrepreço que a ação ordinária tem. Qual a diferença? É que como acionistas de referência, eles iam ficar mais blindados do que como acionistas controladores quando o escândalo estourasse. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, deram uma baita remuneração para o Miguel Gutierrez, que era o presidente das americanas na época, e para os outros diretores. Claramente, uma remuneração campeã. Ficou entre as cinco ou seis maiores remunerações de executivos da época, aqui no Brasil. Para quê? Para os caras, obviamente, assumirem a culpa quando estourasse a empresa, porque, da maneira como foi conduzido, era para estourar a empresa. Daí, eles alegaram, quando estourou, que o Gutierrez e outros escondiam as informações deles. Todo golpe estava numa conta. É uma conta que você acerta com o seu fornecedor, e o cara te dá um desconto se você der espaço nobre para ele nas prateleiras ou na plataforma. E essa conta foi por ali que eles esconderam todos os rombo das americanas. Chegou a dois bilhões... Um rombo enorme lá que eles escondiam naquela conta. Naquela conta. O que dizia o Cicu Pira? Não, mas nós... As informações que a diretoria passava para a gente era a mesma que passava para o mercado. Então, eles escondiam do mercado e escondiam da gente. Daí, nós temos aí... Eu apresentei lá no GGN Jurídico de hoje. Depois, eu não sei se o Ícaro consegue trazer de volta aí. Um áudio de uma das apresentações das americanas, onde um analista do Morgan diz o seguinte... Pô, essa conta aqui, 500 milhões de reais de aumento nessa conta aqui, teve uma coisa errada. Ou seja, um analista de fora, vendo aquelas informações, percebeu onde estava a manobra. E eles continuaram até explodir. O que acontece? Vão para o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro, aquela área de recuperação judicial do Rio de Janeiro... Sabe o CNJ? É que... O CNJ tem um pessoal influente lá que tem escritório de advocacia que atua na área de recuperação judicial. Mas um juiz, imediatamente, quando vem a recuperação judicial, passa para o escritório do Sérgio Sveiter fazer a recuperação judicial. E ele é parente do Luiz Sveiter, que é o grande desembagador, o grande influente no Tribunal do Rio de Janeiro. E, por coincidência, era advogado das americanas também. Gente, a hora que você começa a fuçar para todo lado aí, é um escândalo generalizado. Generalizado. E daí, o que acontece? Hoje, o valor só toma matéria mostrando que... Essa operação que eles fizeram foi passada a dica para eles pelo BTG e pelo Daicoval, dois bancos que negociavam com eles e tinham lucro em cima dessa operação. E essa operação, para dar certo, nos bancos credores, eles tinham que subornar funcionários para não enviar as informações para o Banco Central, porque, senão, somando todas as operações, iam perceber o grau de vulnerabilidade das americanas. Então, pega de todo lado. Mas pega, fundamentalmente, o Beto Cicupira, que era realmente o grande gestor, e explica por que, nos últimos tempos, você tem o fundo imobiliário do Jorge Paulo Lema vendendo prédios, vendendo edifícios. Eles estão preparando a saída do Brasil. E, aparentemente, o que o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e a Polícia Federal estão fazendo é um cerco gradativo. Os caras têm muita influência. A CVM deixou passar isso aí escandalosamente. Ela podia falar, não, eu não sabia que ia dar o golpe. Depois que veio o golpe, a investigação, caminhando a passos de tartaruga, uma CPI na Câmara que não concluiu por culpados. Então, é uma influência muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a se arcar. Em março, teve uma primeira delação premiada que permitiu pegar o Gutierrez. E, certamente, o Gutierrez vai fazer uma segunda delação premiada pegando o Beto Cicupira. E daí você tem os outros aí. O Pactual, que está em tudo, quanto é a operação complexa do mercado e tudo. Então, é um escândalo de proporções consideráveis das três pessoas que estão dominando estatais estratégicas para o país. Esse negócio de sócio acionista referencial. Eles estão na Eletrobras com isso. Agora, vamos pegar aqui a Equatorial, que conseguiram de graça lá no Maranhão, entregue pela Eletrobras. Agora, foram para o Rio Grande do Sul, fizeram uma esborna no Rio Grande do Sul, lá com a Equatorial. Agora, estão querendo comprar a Sabesp. E tudo nessas jogadas. Você entra como sócio referencial, põe um pouquinho de capital, usa a empresa e vai esvaziando a empresa. Então, é algo muito sério aí. Talvez seja um dos grandes escândalos da história do mercado de capitais brasileiros. E, constatando isso, além de toda a parte penal e criminal, você tem todo um processo de ações judiciais dos acionistas minoritários que foram prejudicados.